A tarde de hoje foi de muito trabalho na casa da família Balode. Funcionários da Blumeterra recolheram o que sobrou do muro. Um caminhão que faz a coleta de lixo desceu desgovernado a rua Alma Raskel no bairro Vila Nova. O motorista tentou fazer a curva para não entrar na casa vizinha e acabou atingindo o muro. Bastante barulho, porque parece que jogaram uma bomba, né? Não vi nada no momento, depois quando eu olhei vi o homem caído ali no chão, né? Eu acho que ele saiu pelo vidro. No momento do acidente, duas pessoas estavam dentro do veículo. O carona não sofreu ferimentos. O motorista foi levado ao pronto-socorro, passou por exames e foi liberado.